Vamos falar de educação? Olha, o Fantástico descobriu esta semana novas fraudes contra o programa Universidade para Todos, chamado de ProUni. Depois das irregularidades que nós anunciamos aqui no domingo passado, o Ministério da Educação decidiu mudar as regras para dar as bolsas. O governo anunciou mudanças no sistema de isenção fiscal que beneficia as faculdades que participam do ProUni. As instituições só deixariam de pagar imposto se o aluno realmente recebesse a bolsa. Com isso, o governo aumentaria a arrecadação. E o mais importante, um maior número de estudantes seria atendido com o fim das vagas ociosas. Atualmente, até 30% das bolsas ficam sem uso, segundo a Controladoria Geral da União. Eu tenho reunião com a Receita esta semana, e aí nós vamos encaminhar para a Casa Civil, a Casa Civil tem o prazo dela de tramitação. Mas, enfim, nós vamos defender uma mudança legal. A reportagem do Fantástico de domingo passado sobre o ProUni chamou a atenção para a necessidade de aperfeiçoamento do programa de bolsas do ensino superior. Nós mostramos jovens de água branca no sertão alagoano, iludidos pelo golpe da Universidade Fantasma. Quase mil alunos também foram prejudicados em cidades do interior de Minas Gerais. O MEC determinou que a Universidade Luterana matricula os alunos, que ficaram sem vagas nos polos já existentes. Outra fraude que está sendo investigada é a de jovens que demonstram alto padrão de vida e, mesmo assim, recebem as bolsas. Segundo a Procuradoria da República, eles podem ser processados e obrigados a devolver tudo o que receberam. E essa semana surgiram novas denúncias de fraudes envolvendo o ProUni, como o caso da estudante Darlene Aparecida da Silva, de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela está fazendo a segunda faculdade, a de enfermagem com bolsa. O ProUni é só para o primeiro e um único curso superior. O próprio Tribunal de Contas da União calcula que já foram mais de 3 mil irregularidades como essa. Você faz faculdade na Santa Agostinha mesmo? Eu faço. Você é bolsista? Sou bolsista. Pelo ProUni? Como que vocês passam bem disso? A gente precisa ouvir você antes de ir ao ar, recortar, para que você se defenda. Você não quer falar com a gente? O que cabe à instituição é verificar com base nos documentos apresentados pela acadêmica. Nós não temos poder de polícia ou até mesmo de olhar se existe alguma possibilidade de fraude nessa documentação. Nós estamos em Teresópolis, na região serrana do Rio, onde descobrimos um novo tipo de fraude da Bolsa do ProUni. Jovens que estudaram em escolas particulares, pagando, e não deveriam nem poder se candidatar, estão recebendo a Bolsa do ProUni, graças a declarações falsas que não são conferidas. Você tem Bolsa do ProUni? Tem. No Centro Universitário Serra dos Órgãos, a mensalidade para o curso de Medicina é de 3 mil reais. Natália Marques Norte conseguiu a Bolsa, com um certificado de que estudou em escola particular, com Bolsa Integral, em Goiânia. O ProUni é só para ex-alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais de escola particular. O Fantástico foi ao colégio, onde Natália completou o segundo grau. Não permitimos nenhuma declaração para ela que ela era bolsista, isso é fato. Qualquer coisa que ela tiver é falsa nesse sentido. Além da Bolsa, ela recebe ajuda de custo do governo federal, que no ano passado chegou no total a 2.700 reais. Nós encontramos Natália no pátio da universidade. Você foi bolsista no ensino médio? Eu tinha bolsa, sim. Em que escola? No colégio em Goiânia. E era bolsa integral. E a escola disse que você não teve bolsa integral. É errado. Nós temos os recibos, se for preciso para comprovar, está tudo aqui, sempre pagou, nunca foi bolsista. O reitor da universidade reconhece que os documentos não foram conferidos. O que a gente busca é abrigar um aluno que tem dificuldades, que é carente e que quer regressar no ensino superior. E a gente faz isso com cuidado. Mas o sistema, hoje a gente verifica que ele não é imune a fraudes. A gente precisa aperfeiçoar. E com isso consigo ajudar quem realmente precisa. Olha, em nota o MEC informou que já cancelou a bolsa da estudante, desculpa, a Darlene Aparecida da Silva. E que notificou o Centro Universitário Serra dos Orgãos para que verifique se a bolsista Natália Marques Norte cumpre os requisitos exigidos. E que notificou o Centro Universitário Serra dos Orgãos para que verifique se a bolsista Natália Marques Norte.